E aqui mais uma novidade para o lazer. E é um tobogã inflável. É muita diversão. É uma opção de trazer para mais perto da gente as crianças. Que também os adultos não deixam de brincar. Ele tem de vários tamanhos para vários tipos de embarcação. Pode ser tanto um grande arte como um pequeno bar. Obrigado. Obrigado.